Conheço o Murilo Parrino há muito tempo. Ele é um importante líder da juventude, atuante, que contribuiu muito com as políticas sociais do governo Lula e da presidenta Dilma. Tenho absoluta certeza que com a sua eleição, o Ministério da Saúde terá um bom parceiro na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. O Murilo representa a renovação que a política tanto necessita nos dias de hoje.